O que é a Câmara de Lobos? O que é a Câmara de Lobos? Está lá o Conselho de Vulnerabilidade e, na avaliação de risco, o troço entre Coimbra e a Figueira da Foz não é uma área crítica e de intervenção prioritária para os próximos anos para o financiamento. Independentemente do que aconteceu em janeiro e fevereiro. E como a colega Ziba falou há pouco, o Serviço Municipal de Proteção Civil avaliou no milhão, mais ou menos, de euros, os danos causados pelas inundações de janeiro e fevereiro em Coimbra. Por outro lado, não teve em conta um milhão de euros de prejuízo no Convento de Santa Clara à Velha. E que o Convento de Santa Clara à Velha tinha um sistema de proteção que não funcionou. Por outro lado, o Convento de Santa Clara à Velha foi considerado o melhor museu nacional e o melhor sítio de congressos do país, em 2010 e em 2012. Portanto, é neste contexto, como calcular, como integrar no planeamento, como fazer planeamento e como integrar as pessoas. E como disse o professor David Alexander, continuarmos a falar de vulnerabilidade social. E, talvez, não diga falar menos de resiliência, mas quando falarmos de resiliência, sabemos o que é que estamos a falar, para o que é que serve, quais são os interesses. Esta é a estrutura básica da minha apresentação. E, começando pelo famoso quadro de Sendai, não se iludem, é o quadro que vai definir as políticas públicas nos próximos anos e vai ser a base do financiamento. As Nações Unidas e a União Europeia não vão financiar projetos, se não estiverem incluídos nas temáticas, como também projetos de investigação. Fazia parte de uma equipa, o item número 1 de rejeição foi não ter em conta as recomendações de Sendai. Portanto, está cá, temos que olhar. E a prioridade 4 é esta. Melhorar a preparação para o desastre, para uma resposta efetiva, no conceito Build Back Better. O professor Eduardo Barata trouxe Build Back Together. Não está lá, é interessante. Como é que entra a solidariedade? Mas não é o tema de hoje, talvez possa virar para o banco, falaremos disso. Na recuperação, na reabilitação e na reconstrução. Está lá, é o prioridade 4 de Sendai. E, do que temos trabalhado e refletido, trago algumas questões para debate e para trabalho futuro, etc. Onde é que está a vulnerabilidade oficial no quadro de Sendai? Não encontro. Uma única vez, basta fazer um finding, procurar. Não está lá, para lá. O conceito. Podemos falar e implementar políticas de OAL que têm a ver com a resiliência social, sem ter em conta os estudos da vulnerabilidade. Claro que alguns modelos, por exemplo, o professor David Alexander, no projeto MOVE, tem lá um quadro bastante complexo, em que a vulnerabilidade social é central e interage com a resiliência. Nós também falaremos, depois, noutra altura. E, por outro lado, a pergunta que eu faço é que, quando se fala de resiliência social, uma coisa que há mais vaga, se não é menos, se não é menos carregado a nível político, porque está-se a devolver muito às pessoas. Por exemplo, projetos paralelos que eu tenho tido sobre as vítimas. Acabei um projeto sobre trauma e vítimas. De catástrofes, tecnológicos, naturais e de guerras. Em alguns contextos, não posso falar de vítimas. Ah, já não se fala de vítimas. Falas de populações resilientes e capacitadas. Noutros contextos, quando falo de vítimas, politicamente estou a dar ferramentas para as pessoas mobilizarem. No caso da Índia, presidente dos resultados em The Hague, em Haia, e as pessoas ouviram-me e disseram, quando vier à Índia, tenho que falar sobre isto, porque este conceito te interessa. Mas porquê? Porque há a resolução das Nações Unidas para as Vítimas, de 86, e a Diretiva Europeia para as Vítimas, de 2012, onde as vítimas dos desastres se incluem, sobretudo na Grande Federação de Vítimas Francesas. Estiveram aqui sentadas connosco, noutro projeto, a apresentar os resultados. O voo Air France 447, a explosão de Toulouse, foram as duas catástrofes, e em Portugal, entre os rios. E é com o conceito de vítimas que conseguiram mobilizar-se, chegar a meios e serem ressarcidos pela Total, no caso da França, a partir do conceito de vítima. Portanto, onde é que entra o conceito de vítima? Quando falamos de resiliência. Ou de populações afetadas, se falamos de resiliência e não de vulnerabilidade. É este o debate, tentarei-me no pouco tempo que temos hoje aqui. E a pergunta que se faz é, qual é o papel dos mais vulneráveis na gestão do risco? Das pessoas mais vulneráveis. Pessoas, grupos, instituições. E este é o desafio, o catch 22, 22, da gestão do risco. Isto está em inglês e em português, a pessoa tem que estar a olhar e a pensar. Porque não são os mais vulneráveis, são os que são mais afetados, mas, como está ali, são aqueles que têm menos probabilidade de, de forma deliberada, sem ser forçada, escolherem uma redução de risco que seja transformadora. E a professora Zaira perguntou, então como é que a população está a recuperar destas inundações de Coimbra? Não sei. Não temos equipas no terreno a saber como é que estão a reagir, como é que estão a recuperar. Também não foi assim uma coisa, mas teve o seu impacto. E o que, a nível mais teórico, se tem falado, é numa lógica de aprendizagem social e, como foi dito, atuar em diferentes escalas. Não vou alongar sobre isso, mas tem que se trazer os diferentes stakeholders. E a pergunta que eu faço é, como é que se traz os stakeholders com a avaliação, com a avaliação não, com a consulta pública e a participação que está a fazer a Agência Portuguesa do Ambiente para as Bacias Hidrográficas? Hidrográficas. Aquilo é participação? Já o disse a muito maior, voto a dizer, por um questionário que eu sou hospitalista e questionários nem percebo? Fechar a consulta pública já está? Qual é o papel das populações de Coimbra na avaliação dos danos de saneiro e fevereiro? Na recuperação? No trabalho para o futuro? No desassoramento que vem aí? Ou nos incêndios florestais, seja o que for? Portanto, esta é a questão, este é o desafio. E então, nós temos vindo durante muito tempo a referir isto, que, como disse a professora Zeri, é muito interessante que a área de interesse dela é small disasters, pequenos desastres, como os pequenos desastres se interessam e têm grandes impactos, e é um desafio que ela fez, e eu, como diretor do Oficial Torre do Risco, tomei-o em conta, e vamos tentar ter uma base de dados nacional que reporte diariamente, que tente apanhar diariamente o que vai acontecer para termos uma base fiável, como o disaster, que nós participámos também, a equipa de Coimbra participou, para um contexto específico, mas alargar a todos os desastres. É um desafio termos esta base fiável de trabalho. Mas só a nível local e interação com os agentes de proteção civil é que se consegue mudar as políticas. E a pergunta que eu tinha aqui era exatamente esta. Qual é o papel? O Pedro Santos, que é coautor desta minha apresentação, com o professor Alexandre Tavares, que temos trabalhado juntos nestas questões, esqueci-me de referir no início, mas desculpa aos dois, o Pedro Santos publicou uma nota, uma excelente nota, digo eu, na página do Observatório, sobre a questão dos planos de gestão de risco de inundação e da participação pública. E a pergunta que ele faz, ele está aqui na sala, é qual é o papel da vulnerabilidade? Não está. A vulnerabilidade, já nem falo da vulnerabilidade, a vulnerabilidade não está nestes planos. Como é que se faz um plano sem pensar na vulnerabilidade? Quem definiu as áreas críticas para Portugal, na digo que se esqueceram, sem incluir o Mundego, e o troço Coimbra, Figueira da Foz? Bom, e houve janeiro e fevereiro, não é? Pronto, já foi em 2000, 2001, não percebo, eu sinceramente não percebo, como social percebo, e é uma questão institucional, e é uma questão dos poderes que estão no terreno e das forças que estão no terreno. Mas, continuando, isto é o ponto negativo, ah, ponto esquisitivo. Nós, no SES, já muitos aqui já conhecem, já ouviram falar, mas é disso que nós trabalhamos. Começámos por usar o índice da Susan Cutter para o projeto, ou para o plano regional de ordenamento do território. Rapidamente chegámos à conclusão que o modelo da Susan Cutter não se aplicava a Portugal. Não se aplica, arranja-se um novo. E o que nós fizemos foi criar, este é o nosso modelo, um modelo que tem em conta, com esta definição, não vou agora alongar sobre isto, e que tem duas componentes, a criticidade e a capacidade de suporte. Operacionalizar um, aplicámos ao plano regional de ordenamento do território, da região centro, pois num projeto de investigação fizemos para todos os municípios do país, à escala nacional, fizemos para sete municípios que eram nossos parceiros. Mas depois, quando algumas câmaras nos começaram a desafiar, como é que fazemos isso para um município, para ser atuante a nível da proteção civil, a nível da gestão de emergência, para incluir nos pontos municipais de emergência, tivemos que testar o modelo à escala municipal e local e agora são esses os resultados que vamos mostrar e caberá o poder político nesses municípios e as entidades presentes, utilizá-lo ou não, mas conseguimos. A vergonhidade social no nível da secção de estatística. Não é por falta de informação que estes municípios poderão dizer que não sabem como atuar ou onde atuar prioritariamente na perspectiva da vergonhidade social. Como se faz? O que é que se tira a este objetivo é o objetivo de partilhar convosco, desde esta escala macro que o professor Alexandre mostrou, escala meso-local, e nós a nível municipal com estes dados. Portanto, não vou agora dar aqui metodologia, não é? Mas basicamente, há uma recolha de dados, estandarização de variáveis na aplicação de análise com o pedido dos principais e a cartografia dos dados recolhidos. E este é o nosso modelo simples. Ele era mais complexo no início, incorporava as percepções das populações, o professor David Alexander foi muito claro, sem as percepções não há mudança. Nós fizemos um inquérito nacional e tínhamos as percepções a nível nacional, não conseguimos operacionalizar, por falta de reflexão e de tempo, como é que se inclui, mas não tenho-lhes dúvida. Fizemos um pequeno ensaio para a percepção do risco para os tsunamis, que está online, e está na Comissão Nacional para os tsunamis, do qual eu faço parte, mas ativemos só a este modelo simples, em que a vulnerabilidade social é o produto da criticidade por um menos a capacidade de suporte. Porque, como sabem, todos os que estão, e todas as que estão na sala, Portugal tem um conjunto de infraestruturas muito pesado, e que às vezes nós não estamos à espera, que tenha a ver com os fundos de investimento estrutural, tenha a ver com vários fatores, e que colocam o território menos vulnerável do que seria de esperar. O mais vulnerável são as populações, mas já iremos lá, porque o crente também tem dois casos. E como é que testámos este modelo, primeiro para todos os municípios em nível nacional, e depois, à escala, e apercebemos que o modelo aguentava-se, mas tinha de ser afinado conforme os municípios onde estivéssemos a trabalhar, claro. E fomos contratados, e dos primeiros até, foi o Manuel João Ribeiro, que está aqui na sala, que era de Cascais, e agora está em Lisboa. Esperemos que Lisboa se lembre, entre as obras todas, se lembre para fazer o estudo de moralidade social do futuro. E que ocorra bem o fim de semana, porque tem coisa que há para lá em Lisboa. Agora não digo que quero que seja campeã. Não quero ferir-se os atribuídos da sala. Fizemos isto para os dois municípios, e acabámos agora a Câmara de Loures. Quando digo agora, foi esta semana. E, claro, os resultados não estão feridos, não estão trabalhados com municípios, estão trabalhados com municípios, mas não, para o domínio público, não os trago cá. E então, o que é que constatámos? Que trabalhávamos com dois municípios que tinham níveis de criticidade muito baixos, no âmbito nacional, e que, a nível, se eu pegar só neste mapa para o país, que já foi publicado, inclusive, num artigo do público, quando havia interesse por isto, estamos perante dois conselhos que não serão prioritados para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. À escala nacional e regional, com esta cartografia, não serão prioritados. Porquê? Porque, tendo um nível de criticidade baixa, como está aqui, os desastres terão um impacto menor que noutros sítios que estão a vermelho. Portanto, a nível, este quadro não dá. O que é interessante é que foram dois municípios que têm a criticidade baixa, a capacidade de suporte alto e a vulnerabilidade de selvas, que nos contataram. É interessante. Por outro lado, são dois municípios com uma alta capacidade de suporte, muito infraestruturados, como sabem, as pessoas conhecem, do dia-a-dia do terreno, e em que têm recursos, a nível das infraestruturas, para rapidamente voltarem com a grande capacidade. E que, a nível da vulnerabilidade social, tem um nível de vulnerabilidade social para o país. Este é o mapa. Este mapa é interessante para a definição de políticas nacionais. POP ne pode. Não para a atuação do município, como vamos ver. E então, quando entramos dentro do município, não abrimos uma caixa de Pandora, mas abrimos uma realidade completamente diferente, claro. Este é o caso de Cascais, e a primeira pergunta que se nos colocou foi, nós trabalhámos aqui até com a freguesia, até aqui trabalhámos sempre com a freguesia, e chegámos a ir a algumas secções, um caso específico, Coimbra pedindo-nos para algumas coisas, Marinha Grande, etc. Mas não o tínhamos feito de forma sistemática. E a questão é, se o modelo for fraco, não podemos usar. A grande dúvida é, como é que se usa? Com uma realidade tão complexa como Cascais. Cascais foi o nosso primeiro teste. Já tínhamos feito em Alveazer, também, e tal como é que está evoluído, dentro do plano de emergência, mas não com a substituição, não com este rigor, tipo, fazemos o paper e estatisticamente estamos seguros. Não é pela estatística que nos vão criticar. Acho que eu, agora falta, com esta concorrência, critiquem tudo, mas bom. Esta é a situação de Cascais, com a divisão antiga, mas que mantivemos, e poderão ver, o desafio era, já contar para ali, o desafio era exatamente este. Como equilibrar o número total de casos para fazer uma análise de estatística, e ao mesmo tempo, ter em conta a escala, e um critério qualquer, que tornasse as coisas uniformes. E usamos, testamos, e deu certo, já em três municípios, a secção estatística. Dá para ir ao pormenor do planeamento e da ação. Realocar meios, etc. E, recolhemos variáveis, claro. Temos uma experiência. Os dados dos centros não são suficientes. A Câmara de Cascais tem uma excelente base de dados, talvez a melhor do país. Lagos também. Câmara de Lobos mesmo, mas também interessante. E, com os dados sociais, da Câmara de Cascais e da Proteção Civil, conseguimos todas estas variáveis, e o modelo bateu-se robusto nos dois componentes, com 23 variáveis para a criticidade, e 19 para a capacidade de suporte. Vamos avançar. Estou a olhar. Felizmente tem um relógio ali, não preciso que o professor João me chame a atenção. E, this is in Portuguese, está em português. Diário de Manizinho. Estas são as variáveis que foram incluídas no modelo, e que têm variáveis que todos nós já sabemos, à la Susan Cunter, olha os menos de 5 anos. Olha os mais de 65 anos. E eu digo, sempre isto em todas as conferências, com os bebés, mas não é sempre... E digo, claro, são as populações que fisicamente, fisiologicamente, não têm a sensação de sede. Têm que ser obrigadas a beber. As crianças dos menos de 5 anos e os mais de 65 anos só vão beber numa onda de calor se forem obrigadas a isso. Conclusão. As crianças não morrem em Portugal porque têm pais e avós. Os idosos morrem. E no ano passado, através de 2000 e tal. eu pergunto... Desculpa, não dizia-se que foi para cima. Eu pergunto, que país é este que tendo um plano, operações específicas, comunicados, alertas, avisos, continuam a morrer idosos? A GNR a fazer recenseamentos? Todos os anos? Quem percebe um recenseamento? A GNR não vai dar água às pessoas. Nem vai ver se estão a morrer com um golpe de calor. felizmente há dois anos a Associação dos Médicos de Sina Familiar colocou um processo em tribunal, quem não sei, para apurar responsabilidades. Quem é a responsabilidade? Quando um país morre em 2012, tantos como na onda de 2003. Tantos. Enquanto que em França morreram 15 mil e agora não morre praticamente ninguém. Porque é um crime. Se alguém morrer no Conselho ou na Prefeitura, são... é um crime. são logo indiciados pelo Ministério Público que em França, em Portugal não. Portanto, há diferenças de política e a questão que eu digo e digo sempre por isto em qualquer lado, não tenho medo das palavras, é que temos o mesmo Diretor-Geral de Saúde que sobrevive a estas mortes todas. Até ao dia, não é? Até ao dia, não é? Mas pronto, as consequências que há, sabemos isso. A GNR faz o recenseamento e as pessoas continuam a morrer. Conclusão, não serve nada. Quais são os direitos destes idosos? Quem é que é responsável? O Tribunal irá dizer e serão responsabilidades difusas. Não vou lá. Pois no debate podemos falar sobre isso. Isto é uma... Em minha beck no ar, o meu cavalo de batalha de muitos anos, é a minha especialidade. Não serve nada. Digo isto no ITMA, digo isto na Direção-Geral de Saúde e as coisas continuam a acontecer. Quando é que vai mudar? No dia em que os presentes de Câmara são responsáveis pela proteção civil e os que dós serão responsáveis criminalmente pelas mortes. Ponto. Tal e qual como é a França. Nesse dia, vai mudar. Tal e qual como usar capacete, tal e qual como usar cinto ou mecanismos de retenção nas crianças. Esta é a minha opinião. Desculpa, portanto, para desfile. E isto são as variáveis para a capacidade de suporte. Já vamos ver no modelo como é que ficou operacionalizado. Cascais colocou-nos um problema. Não vou agora explicar-lhe que não. Colocou-nos um problema que é a população estrangeira presente. 10% da população de Cascais são estrangeiros. Em Lagos são 20%. E no Algarve há conceitos com 25%. E então, coloca-nos uma questão. Vou ser direto ao objetivo em concreto. Não é um problema para a vulnerabilidade social porque tem recursos e capacidade que não serão muito afatados. Veja o caso da Albufeira e nas cheias de inundações que aconteceram. É só uma questão, só, este só é que, desculpe, de comunicação de risco. Havendo rádios em língua inglesa no Algarve têm que ser usadas para as alertas, para os avisos. Não são. Ponto. A nível dos recursos da Algarve Feliz, digo infelizmente, não se colocou, não aparece, não mostra na base dada. Não é um facto. Portanto, não é, não nos vamos preocupar com isto nesta dimensão. Mas esta era a caracterização da população em Cascais, estrangeira, e que nós pensávamos que ia influenciar o modelo. Mas não influenciou porque são pessoas que recunham recursos e têm capacidade de build back better, sem precisarem de grandes apoios na fase inicial. Isto é um modelo só para dizer que é bom e que funcionou. Claro que há sempre uma variância não explicada. Estas são as variáveis e eu vou-me só deter um bocadinho, depois o resto vou mostrar lagos, comparar. É o comparativo. Nós agora estamos com um desafio que é não só escrever papers, mas compararmos três. Lagos, Cascais, Câmara de Lobos, o que é que aprendemos com isto? Porque, vejam, Coimbra ativou o plano de emergência para as inundações e as cheias. O município de Coimbra. Então, em Sor e Montemor e Pernacova, vá lá, Pernacova, para a casa. O rio portou-se bem. Bom tanto, vá lá. Porque, como sabem, a EDP abriu a barragem em janeiro, depois a senhora diretora regional do Centro da Cultura foi para a comunicação social com a grande força e em fevereiro não abriu. Em fevereiro foi. Mas pronto, podemos depois no debate falar nisso e agora a Ponta Sud está à meia aberta para a queima das fitas não ser afetada. O impacto dos campos é a justiça. Não sei, sinceramente não sei. As camas de Muteborde, de Sor e da Figueira da Foz Cavalinha, não é? Mas não sei como é o impacto que está a ter, sinceramente. Mas pronto, vejam aqui, de parábolas, não vou agora especificar isto tudo e porque vamos para hoje ter a cartografia e eu estou a olhar para o relógio. Mas desculpe. Um, o primeiro grupo, aquele que é mais relevante para a questão da caractividade, são os grupos de idade vulnerável. já sabendo-se isto outra vez, mais de 65 anos, menos de 5 anos. Isto é uma constante. As populações por oito anos, em qualquer modelo de aplicação, de qualquer jornalidade social, a Susan Kutcher, na Bacia das Três Gargantas, em Lisboa, com o Igor, que fez o estudo, seja o que for. E depois temos aqui, claro, outros fatores específicos de Cascais, porcentagem de casas arrendadas, população que trabalha ou estuda fora do município, mas, aqui em Cascais, o grande desafio foi este, o Manoel João Ribeiro, já lá não estava para discutirmos, mas fizemos uma sessão com as pessoas do Departamento de Ação Social, com os, na altura, coordenador da Proteção Civil, etc. e é aqui os jovens adultos aparecendo-os pela primeira vez num modelo. De 15 aos 24 anos, sem ter famílias numerosas e este fator aqui muito importante. Como é que se faz para o elemento de emergência de atuação no imediato, no médio e longo prazo, quando temos um grande número de pessoas que frequentam o Conselho por causa das escolas, do ensino que está, ensino secundário e médio. Isto é novo. Antes do modelo nunca nos tinha aparecido. E aparecendo-nos aqui, temos que lidar com isto. Temos que ter medidas, pessoas, que vão olhar para esta variável de uma forma específica, porque ela está no modelo. Pois temos, claro, as outras variáveis não vão alongar, o nível educacional e a situação económica, as taxas de analfabetismo e as condições de habitação, que está tudo aqui, casas sem água potável, em cascãs, a estrutura profissional e as áreas urbanas, de áreas, agora é o eufemismo português, áreas urbanas de gênesis ilegal. Conclusão de barracos, não é? Conclusão, para traduzir, para os estrangeiros, não é? Slams, no termo antigo. Só é muito bonito, os eufemismos, mas a realidade está lá e não é eufemística, não é? E é em cascãs, claro, como toda a pessoa já que o conhece, mesmo que vão ao grande prêmio no dia que volta. E por último, muito importante em Portugal, mas não importante em cascãs como noutros modelos, aqueles que vivem do reino garantido ou de outros vivem, welfare, como falou o professor David Alexander. Só para dar um exemplo, nós podemos fazer cartografia para estes fatores, o que temos feito, está no plano, nós demos georreferenciação à subsecção, à secção, à subsecção, e quase ao edifício, mas isto fica bom. E aqui temos só um exemplo de que começa a aparecer um conselho com bastante contrastes e que tem de se ter em conta num plano municipal de emergência, a sério. Se for para fazer um plano igual aos outros e dar o nome do conselho, como eu já falei muito de morro, que foi ler e é igual, a população mais afetada será a rural. Ok? E? E onde? Como? Todos que estão na sala, e todas, sabem os planos que têm na mão. E sabem que a maior parte dos planos são cópias de outros, não servem. Digo eu, não tenho a ver com as palavras, já estou bem ali, já estou nisto há muitos anos. Para a capacidade de suporte, temos um conselho ultra-infraestruturado, é uma loucura, e temos aqui as variáveis que são importantes, nós tivemos que mudar o modelo e passar a calcular o rádio que está a gestão de instalações, hotéis, estações de combustíveis, postos combustíveis, equipamentos de lazer, saúde, bombeiros, centros comerciais, shoppings, que é uma loucura, etc. Operacionalizando, esta é a carta da vernalidade social, está com os coros um bocadito, para não ser vermelho e verde, foi-nos pedido o município para não ficar assim bocado, e temos claramente, como poderão ver, entrando dentro do Conselho e fazendo a pergunta que interessa, que é como é que eu faço plenamente de emergência tendo em conta os grupos mais vulneráveis e como é que as populações recuperam, como é que eu vou trabalhar com estas populações de forma diferenciada e atendendo a que quem tem recursos como estrangeiros não podem ser atendidos primeiro por definarem mais, como em Coimbra, se eu moro na Quinta da Bertela, na Quinta de São Jerónimo, se eu moro, não pode é para ali, temos colegas, são na Quinta de São Jerónimo, se na Quinta da Romeira onde eu moro, etc., os bombeiros têm tendência aí para onde estão os doutores, os engenheiros, etc., não só as pessoas que precisam mais das pernas chamadas, como o engenheiro para a Reinação que é o bandante de sapadores. Este é o mapa de Cascais e nota-se claramente uma dicotomia entre o Norte e o Sul de Cascais e permite-se uma operacionalização, uma atuação no terreno, sete seções estatísticas, sete seções estatísticas. As conclusões são estas, uma parte norte com níveis de funcionalização muito alto, não vão desaparecer, se acontecer qualquer coisa vão estar lá, o município tem que ter resposta. O município e depois a nível distrital e a nível nacional, claro. Um para o outro lado, uma parte do Sul com grandes infraestruturas, sem grandes problemas, ao fim e ao cabo, a parte que quase toda a gente conhece, a Cascais que nós conhecemos. Isto quando havia operado de Fórmula 1 e íamos para lá, agora há mais mal título, ainda víamos alguma desta Bernoulliada. Agora já nem vemos, ou passamos a autostrada a sítio e tal à hora e ainda vemos alguma coisa. Passamos para Lagos, mas vou tirar as conclusões, eu sei que estou em cima do tempo, já está. Isto é Lagos, é a mesma dúvida, a mesma, como é que fazemos? Será que a secção estatística se aguenta? Felizmente, aguenta-o-se. E vejam, trabalhamos com vários dados para as duas variáveis, precisamos só 12 variáveis para a criticidade e de 11 para a capacidade de suporte. Quando eu digo só, o modelo foi corrido várias vezes, até a fina ficar, isto não é uma coisa que se faz no café. Precisa de modelos sofisticados, de aplicação, conhecimento do terreno e sempre os técnicos do município connosco. O que é que servem alguns académicos de Coimbra estarem a fazer um modelo se depois as pessoas do terreno não sentem? Por exemplo, vou dar só um exemplo, João, eu dou-lhes-me, que é, nós quando fizemos nos municípios da região centro, aparecermos uma população que é a população portadora de deficiência. Desapareceu daqui. E a pergunta, tem a ver com a pergunta que a Zira fez, é esta. Desapareceram porque não são vulneráveis nestes conselhos ou porque já não figuram nas estatísticas. Como é que o nosso país, desde o censo de 2011, não tem dados para as pessoas portadoras de deficiência? Desapareceram. Claro que as associações que representam as pessoas portadoras de deficiência protestaram, mas a nível estatístico o INE, no seu inquérito de 2011, deixou de ter dados sobre as pessoas portadoras de deficiência. Portanto, nos municípios onde estamos a trabalhar, se não existirem dados, não vão aparecer. Pergunta do social. Desapareceram dos modelos de lago e cascais porque não são vulneráveis para aquilo que nos interessa para os desastres naturais e tecnológicos, o que será estranho, seria o único país, não é? Ou porque os dados fidedignos não estão no recenseamento? Questão. Não seria no de 21 voltarmos a ter estes dados? São cruciais. Nós vimos nos centros de municípios que trabalhavam connosco. Chegávamos lá e as pessoas diziam que os desastres aqui não são relevantes. São só. Era aqui a estatística. Vamos trabalhar. Isto é uma questão estatística. Com simples apagamento. Toda uma população desapareceu e depois será. É vulnerável ou não? Está ou não está. Os técnicos do terreno ajudam-nos. Mas sem os dados, não podemos incluir no modelo. Só este promenor que nós detectámos. Avançando, temos aqui as variáveis, não vou falar, porque elas são parecidas, outra vez. E vejam, nós mudámos aqui, aparece o mesmo. Os grupos vulneráveis, não é? e que são os grupos tradicionais. Não são os mais de 65 anos, menos de 65 anos. E depois vou fazer aquele teste. Não faço. Só houve um ano em que morreram crianças em Portugal com menos de 5 anos com uma onda de calor. E costumo fazer esta pergunta, os alunos, os que são meus alunos, já sabem. Porquê? Porquê que há um ano, só um, em que crianças com menos de 5 anos morreram em Portugal com onda de calor? Hitway. Porquê? Rapidamente, não é? Tem alguma explicação rápida? Os que já ouviram falar nas aulas estão isentos de responder. Porquê que aconteceu isto? Muito fácil. Foi o que se chamou uma onda de calor precoce e as crianças ainda estavam na escola. Portanto, este ano não, este ano, como disse a Zé, o clima está a tomar para a ondas de calor em maio. Mas quando a onda de calor vem antes de tempo, eu nunca percebi isto do tempo das coisas, não é? Uma época eu pensei, mas não me interessa. Não me interessa para aqui. Vem uma onda de calor antes de tempo e matou crianças que estavam em idade escolar. Nós não sabemos, não temos ao pormenor quem era, quem, quem, o nome, quem, onde, o nome não precisa ficar secreto, mas onde. E a hipótese é que eles estariam em espaço escolar e que não foram obrigadas a beber. Portanto, não foram forçadas a beber e a manterem-se hidratadas. Pronto, temos aqui as variáveis também e temos uma criticidade que se centra em alguns dos bairros das zonas de lagos e podemos fazer uma atuação. Isto, no sentido, é completamente diferente de cascais, obrigamos-nos a sentar e, claro, isto tem que se transformar. Como é que se coloca isto num plano de emergência? Como é que se faz isto na realocação de meios? Uma ambulância mais perto, um carro que circula durante a noite, qualquer coisa. Tem que se fazer qualquer coisa diferente. E planos específicos para terem em conta estas pessoas se algo acontecer. Se não, estamos a falar por falar. A nível da capacidade de suporte, temos só os equipamentos sociais e um fator novo que não nos tinha aparecido, o grande contraste entre o rural e o urbano e aqui uma população vulnerável que são os trabalhadores Ah, já estou aqui para se desculpe. Os trabalhadores agrícolas apareceram-nos aqui neste modelo obrigam-nos a ter pessoas idórias que ainda são trabalhadores agrícolas obrigam-nos a ter medidas específicas que, em cascais, claro, não apareceram como noutros conselhos na operação ou operacional. Temos aqui, então, as variáveis relevantes e temos, podemos fazer isto, foi-nos pedido para fazermos tema a tema, não vou alugar, estou sem, mas temos aqui, portanto, a nível da capacidade de suporte, os equipamentos e os serviços à volta da cidade de Lagos, temos o grande contraste entre o rural e o urbano e, por outro lado, o que é que está mais desconcentrado? Já sabíamos isso do outro. O que é que está mais desconcentrado? as farmácias, que são um fator essencial, que aparecem nos nossos modelos da região 100% e os corpos bombeiros, com as suas secções também, que são muito importantes, estão realmente descentralizadas, as farmácias e as estações de serviço e cá está a grande diferença de Portugal. Os jardins de infância e as escolas primárias, bem, este governo agora está a reverter tudo, as fusões, as escolas que fecharam os mega agrupamentos e as residências de terceira idade, são estruturas que estão muito desconcentradas e que são importantes no plano que têm que ser tendo em conta, não é? Tanto para um lado, tanto para o planeamento pós-invento, como no caso de uma alerta de onda de calor para uma atuação, não podem ficar fora de serem chamadas descontatadas para hidratar, refrescar todos os seus idosos. Continuando, estou no fim, este é um mapa da vulnerabilidade, estão as cores muito... Nós tivemos um bocadinho de experiência, quando projetamos para meio livre, as pessoas reagem, as pessoas não gostam de ver o seu conselho com os mapas da vulnerabilidade social, como são, as pessoas não gostam de ver a realidade e há quem goste muito que são as seguradoras que se falou aqui, que é para começarem a trabalhar com os prémios, tendo em conta os nossos mapas. Portanto, temos que manter aqui, este aqui é um mapa eufemístico, devia chamar, que temos noutras cores para verem o contraste da vulnerabilidade social. E pronto, não vou agora a alongar, estes eram os resultados lá que têm lugares específicos que têm que ser trabalhados, nós sabemos quais, sabemos o que fazer e conclusões. Conclusões. criámos um novo índice de vulnerabilidade social, que está testado e aguenta-se ao nível municipal, não temos dúvida, aplica-se, tem aplicação em Portugal, é eficiente, e temos o tipo de conhecimento que nós tirámos que pode ser relevante para pessoas de outros contextos, que não estes possíveis. Primeiro, quais são os fatores centrais estruturantes da criticidade, quais são os riscos, os grupos de risco, desculpa, qual é o impacto potencial e a capacidade de recuperar e de lidar, mas aqui só se faz conhecendo o terreno, com acompanhamento, com entrevistas, com inquéritos, etc. Isto não se faz à adóquia, com as percepções, não se faz. Por outro lado, quais são os meios existentes públicos e privados de apoio e, por último, uma caracterização geográfica que vai ao bloco estatístico e que permite uma atuação no terreno, não é uma coisa abstrata, tipo no POT ou PROT. A nível das recomendações, nós para cada relatório fazemos recomendações e com os parceiros que estão no terreno de stakeholders, às vezes, há coisas que nós não vimos e que têm que ser preparadas. Nós não conhecemos o terreno como o senhor comandante de bombeiros, como uma coordenadora do Departamento de Ação Social, etc. Mas o que temos feito é, a nível da proteção civil, temos a previsão e a inclusão em planos, os recursos e os procedimentos em planos, nos planos de emergência, onde são mais necessários. Realocação de meios. Às vezes basta uma viatura que faz e passa e faz apoio. Porque a GNR passa, regista, mas não vai se preocupar se as pessoas estão com frio, também se morre, 14 mil pessoas morrem de frio a mais em Portugal, quando deviam morrer. Por que é que se morre tanto de frio em Portugal? Porque ninguém se preocupa com os idosos, ninguém faz nada. É basicamente isto. 14 mil pessoas sob mortalidade em Portugal com frio. É o segundo país da União Europeia onde se morre mais de frio e depois do Reino Unido. Não é um país nada amém, como os colegas estão a ver, não. É demais. Por outro lado, a nível das ações sociais, programas sociais e da habitação, reduzir a vulnerabilidade dos grupos de risco. Quem são? As crianças, os idosos, mais de 65 anos, aqueles que não têm os evitados, ou os analfabetos, vou falar assim, os desempregados, os que nos reclamam socialmente e as pessoas portadoras de deficiência, claro. Desapareceram dos modelos que nós temos falado, mas nós não conseguimos recuperar o modelo por causa dos dados. a nível do planeamento e do ordenamento do território, ter em conta as estratégias de adaptação à mitigação com planeamento médio e longo prazo. Tem que ser feito e incorporado de forma a ter uma situação. Por outro, o que chamamos as áreas multissetoriais, e uma das mais importantes é a questão do ambiente e das alterações climáticas, é uma coisa nova, que não se vê ainda com muita preocupação a nível local, mas o programa das cidades resilientes, as que fazem parte, tem isso em conta, que é, como está aqui, foi o tema da conversa da minha pessoa da Béria-Alexandra, assegurar a mobilidade das pessoas e dos bens. Pergunta, como é que é possível que a linha do Norte fique derrubida uma semana entre Alfarelos e Papelhosa e a CP esteja a fazer a transferência de autocarros? Estamos a falar de Portugal e da linha estruturante do país, uma infraestrutura pesada. Como é que isto é possível? Em 2016, uma semana. Quem é que é responsável? A quem é que se imputa aos custos? Como é que se muda isto? Fica para o debate. Se ainda temos tempo, eu digo, estou olhando o pó. O objetivo principal é a redução da vulnerabilidade com políticas públicas e efetivas, mas que sejam, que alguém tenha que ser responsável por elas e integrarmos diferentes setores. Para quê? Chegámos a esta conclusão, já sabemos isto. O que fizemos e os mapas que fizemos a nível nacional permitem recomendações estratégicas e estruturais. Apresento a percepção do risco e as práticas das pessoas pós-tunamis e a condição de tsunamis, posso ter um mapa do país, do inquérito que foi feito a nome do país, para o nível municipal, para os planos municipais de emergência e os planos especiais de emergência. Porque, quem é que é afetado pelas inundações e as seias de Coimbra? Quem é que é mais afetado? Quem é que tem recursos para recuperar? Quem é que vai ser apoiado? Felizmente que o governo desbloqueou verbas e a presença na comunicação se é o baixo ou o alto. E a nível local intervenção e ações de mitigação mas que sejam visíveis pelas pessoas. O cenário ideal é um ideal é a articulação entre todos.